Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Os amigos que veem o canal Heleno Santos, a pedido da nossa amiga, mãe e filha, nossa amiga escrita, ela pediu pra depois desses vasos pronto eu mostrar, fazer um videozinho curto. Então, minha amiga, tá aí o vídeo que eu tô fazendo, é os vasos, eles estão prontos, já vou fazer a entrega hoje, hoje é quinta-feira, então vou fazer essa entrega agora de manhã, tá, ficou top mesmo, muito top mesmo, ficou numa medida boa, tá, quarenta e dois de altura, esses aqui tem quarenta e dois de altura, já esse aqui tem quarenta e cinco de altura, aqui trinta de diâmetro, esse aqui tem quarenta e cinco de diâmetro de largura, então é isso aí, ficou aí, ficou top, tem esses aqui que tá pronto também, esses são de parede, tá, já tá feito os buracos aqui, muito, muito legal mesmo, ficou bom mesmo, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um abraço a todos, fica com Deus, obrigado! 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 Obrigado!